São os Salmos, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a ordem de Melquisedeus. Hoje o Salmo 136, que diz assim, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças àquele que com entendimento fez os céus e todos os universos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que fez os grandes luminários, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir ao dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem à noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que tirou a Israel do meio do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que, com a mão poderosa e braço estendido, o fez, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que separou as duas partes em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, por entre as partes separadas, fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seon, rei dos Amorreus, ele julgou, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, terra de gigantes, ele venceu, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sim, cujas terras de tais reis, ele deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele, que se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Ele, que dá alento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, todos vós, seres universais, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa foi a leitura do Salmo 136, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a Orra de Indi, Melquisedeque.